Já Nilson Siqueira voltou, falando de paz e amor BDS me resgatou, obrigazo na leste do flow Minha vida tá mais tranquila, tô cuidando da minha vida Cicatrizes, doenças feridas, na alma quase perdida Desilusão já tive uma pá, mas não posso me apegar Família para cuidar, saúde para tampar Agradeço a Deus por estar vivo, trabalhando eu sobrevivo No Brasil nada anda lindo, mas a gente segue sorrindo Filme triste já superei, não desejo mal pra ninguém Hoje a gente tem o que tem, sem precisar tirar de ninguém A comprança vem de moleque, vendendo bala chiclete Tomando conta de carro, vai pensando que a vida foi fácil Graças a Deus a rua ensina, a gente apanha na vida E dá a volta por cima, vira um monstro da periferia Hoje a gente anda de carro, chega em casa e faz um churrasco Com a família depois do trabalho Pra somar todos os resultados Quando você faz por amor A recompensa vem do Senhor Recompensas espirituais Bem melhor que materiais Que você morre e deixa pra trás Pernambucano da zona leste Porque a luxura faz tão bem pra mim Porque a luxura faz tão bem pra mim Satisfação total Faço bem sem olhar a quem Não desejo mal pra ninguém Porque a luxura faz tão bem pra mim A vida é curta e a cobrança pode te pegar na curva Porque a luxura faz tão bem pra mim Porque a luxura faz tão bem pra mim Recompensa tudo que já sofri Um novo mundo quero construir Com a minha família lá em Long Beach Obrigado mano, reje, BDS, satisfação total Diretamente do lado leste Jailson Siqueira Mano Miola Vamos fazer história Jailson Siqueira